E ae Jonathan Nascimento, taca a mão abençoada em cachorro Desacredita não, não, não Fez porta pra inveja, eu tenho uma reitada, pra quem não tinha nada No tempo da escola, não real pro bolo, montei meu cartel lá na quebrada Papo de meio que limpou com o tempo, eu fiz virar a tonelada A bala de prata, explora os caras de lata, bico não entende nada Fofoca pro meu nome, é bitch que joga rabo, inspirando a molecada Mamãe já tem sua casa e meus irmãos não tem mais forro Quer falar mal, fala aí, que eu nem consigo te ouvir Chuva de ouro em mim, pros que pensam quero fim Vai ter que me aplaudir, ei Quer falar mal, fala aí, que eu nem consigo te ouvir Chuva de ouro em mim, pros que pensam quero fim Vai ter que me aplaudir, ei Passei várias fases nessa fase com a frase que falaram pra poder me incentivar, ei Já disse o seu menino, passa tempo nessa idade, com certeza que pra você não vai dar, não Ouvi o parasita recalcado, que quer beber água, presta, cê levanta do sofá, ei Fiz a minha cota, contei nota, não me iludo com chuchota, se envolvido e tem a tanta, sai pra lá Feito é quando entrei na boca, pra se levantar e ajudar a coroa Meu sol brilha, terra da garota, como o tempo voltou na vida boa O que nós sonhou, nós tem na mão, tamo com os cordão, tamo com os carrão Peça a Deus, saúde, marcha no mudão Quer falar mal, fala aí, que eu nem consigo te ouvir Chuva de ouro em mim, pros que pensam quero fim Vai ter que me aplaudir, ei Quer falar mal, fala aí, que eu nem consigo te ouvir Chuva de ouro em mim, pros que pensam quero fim Vai ter que me aplaudir, ei Meu protagonismo tá na veia, sou tão novo na cena E já venho fazendo o que vários sonhos Pensa no tamanho do problema, se eu passo nos Atenas Chamado de ladrão, que trafica um som Mentiras que a própria mídia cria, na tela todo dia Tirando de bandido o trabalhador, fiz do condomínio quebradinha Nem vem pousar na minha, difícil é aceitar que o favela cheguei Quer falar mal, fala aí, que eu nem consigo te ouvir Chuva de ouro em mim Os que pensam quero fim, vai ter que me aplaudir, ei